Anda logo, vamos lá, é hora do parkour Beleza, hora da checagem obrigatória de parkour Vamos acabar logo com isso Tá atrasado, conhece as regras Pode dar um salto simples de um bloco pelo frango Ou pode tentar o salto diagonal de um bloco pelo bife Aqui na Civilização Parkour, ninguém tenta sorte no salto pelo bife É melhor não arriscar e fazer um salto comum de um bloco pelo frango Do que arriscar perder a vida só por meia barra a mais de comida É melhor não se atrasar amanhã Ou vai ter que dar um salto de dois blocos como punição Sim senhor, me desculpa, eu não vou atrasar amanhã Na Civilização Parkour, todo noob só se alimenta uma vez ao dia Um frango já é suficiente pra nos dar força até o dia seguinte Bom, assim é a vida aqui na Civilização Parkour Se você quer sobreviver, você tem que saber parkour Todo noob parkour tem o mesmo objetivo Que é chegar até a camada superior, onde todos os profissionais vivem Só que a maioria dos profissionais já nasceram nessa camada superior Quem deu o azar de nascer noob só tem uma forma de chegar até lá Escalar todo o templo parkour O templo parkour é a única estrutura desse mundo Que liga a camada inferior com a camada superior Pra conseguir chegar no topo é preciso atravessar um percurso impossível Que nenhum noob jamais conseguiu até hoje E isso se a pessoa sequer tiver a sorte de poder tentar esse desafio A entrada do templo é protegida por uma barreira E a única forma de um noob parkour passar por essa barreira É ganhando um passe Eu nunca nem tentei ganhar esse passe Mas se um dia eu quero me tornar um profissional parkour Eu vou ter que arriscar Na minha vizinhança, basicamente todo mundo caiu e morreu enquanto fazia parkour É certo pelo carinha que mora do meu lado Ele já mora aqui há 5 anos e... Não! Por que ele tentou o bife? Bom, corrigindo o que eu disse, agora sou o único noob que mora na camada inferior Na civilização parkour, só os profissionais podem quebrar ou minerar blocos Os noobs são estritamente proibidos de fazer isso E infelizmente eu descobri isso da pior forma Um tempo atrás eu tava dando um rolé e acabei encontrando um bloco de carvalho Blocos de carvalho não eram vistos há anos Já que não existem árvores na civilização parkour Por isso eu tentei pegar ele Paradinho aí, garoto! Ai, me lasquei! Achou que pegaria esse bloco sem que eu notasse? Tá tentando trapacear? Não senhor, não tô tentando trapacear Eu só achei que por ser um bloco muito raro eu podia pegar e guardar Cala a boca, quero dois saltos agora Dois saltos seguidos? Ai, tá legal, foi mal senhor Eu vou fazer agora Quer saber? Você parece bem feliz com um castigo Quero três saltos Tá legal, três saltos Quer saber? Agora quero quatro saltos Ai, quatro saltos seguidos? Qual é? Sei que não vão se surpreender Mas na civilização parkour Todo castigo deve ser cumprido com mais parkour Por isso aquela foi a última vez que eu tentei pegar um bloco Teve sorte que te dei um castigo leve Não se esqueça que você tá na última camada Então siga as regras Nem preciso dizer que tá na última camada da civilização parkour Não é nada agradável Mas nem tudo aqui na civilização parkour é tão ruim assim Por exemplo, eu consegui comprar uma casa na minha vizinhança Só por completar um desafio parkour Na civilização parkour Tudo o que acontece é pelo parkour Ou seja, pular blocos vale dinheiro Bem-vindo, escolha a casa que quer comprar É bem legal, né? Aqui na civilização parkour Se você quiser comprar alguma coisa Você só tem que dar uns saltos num desafio parkour Eu não sei como ou por que pular blocos passou a valer dinheiro aqui Mas eu só sei que eu consegui comprar uma casa de dois andares de graça Quando eu fui comprar minha casa eu quis tentar o salto com escada Tudo isso pra conseguir comprar a maior casa que tava à venda Na civilização parkour Saltos que contenham algum item diferente Tipo essa escada valem bem mais Por isso que eu consegui comprar uma mansão só com um saltinho Não acredito, você comprou a maior casa Vou te levar até lá, vem comigo Eita nóis, que show Acabei de comprar uma casa Todas as casas na civilização parkour São pré-fabricadas E todas têm uma coisa em comum É regra que toda casa aqui Precisa ter um vão dentro dela Pra que a gente tenha que pular Pra alcançarmos a cama Essa é a forma que eles encontraram Pra garantir que todo mundo aqui Esteja sempre fazendo parkour Não importa onde estejam Até dentro de casa Então, você vai morar aqui A única casa de dois andares do bairro Eu vou te mostrar Vem comigo Que loucura Só porque eu dei um saltinho Acabei me tornando o playboy da área Como pode ver Tem um vão no térreo E também no segundo andar Eu vou te mostrar lá em cima E a casa é toda sua Beleza, então eu tenho que dar um salto Pra alcançar a cama Show, beleza Acho que entendi tudo Perfeito Agora só tenho que conferir Se o seu salto é bom mesmo E o que é considerado um salto booo? Espera, o quê? É sério que o carinha caiu no vão da casa? Eu não tô entendendo mais nada Ele ainda tá vivo Por que ele fez isso? Bom, agora a casa é toda sua E sim, o carinha que saltou morreu mesmo Bom, tenha um bom dia É sério que ele capotou? É, mas faz parte do trabalho Aproveite a casa Como assim a parte do trabalho? Ninguém se lembra como ou quando A civilização parkour começou de fato A maioria dos noobs acham que foram os profissionais Que começaram esse mundo Mas, na verdade Eu acho que fui eu quem começou tudo isso Apesar de não lembrar exatamente como aconteceu Eu acho que foi mais ou menos assim Ociwatch Ô, oi Cara, tu pode me dar um diamante? Eu mineirei por três horas e só encontrei dois Eu quero fazer uma picareta Ah, fui mal, cara Eu não tenho nenhum Ah, cara, para de caô Você tá segurando uma agora Só me dá uma e te devolvo mais tarde Eu só preciso fazer uma picareta de diamante Ah, tá bom, beleza Espera um segundo Se você quiser um diamante Você vai ter que fazer uma coisa pra mim Beleza, o negócio é o seguinte Se você conseguir fazer um salto de quatro blocos Eu te pago um diamante Dar um salto de quatro blocos? Pera aí Por que você vai me pagar pra fazer parkour? Cara, o que você ganha com isso? Ahm... Sei lá Eu só nunca vi ninguém conseguir fazer Então se você conseguir eu te pago Ah, beleza Isso vai ser moleza Ai, cacete Pera aí Eu sei que eu consigo, cara Eu já fiz isso antes Eu te falei, cara Isso é impossível Ah, fica quieta aí e observa É claro que eu vou conseguir O pai aqui é sinistro E... consegui, finalmente Eu te falei que ia conseguir, cara Cata pimbas, cara Isso foi incrível Beleza, aqui Tá aqui o seu pagamento Ah, maneiro Ganhar um diamante pra dar um pulinho Olha, se você quiser Eu posso criar mais percursos E te pagar se você conseguir Tá zoando, cara? Com certeza Falou Então acho que a gente se vê amanhã E foi assim que começamos a ganhar dinheiro Pra fazer parkour No dia seguinte eu voltei na casa do Siwot Ele me disse que me daria muito mais diamantes Se eu conseguisse completar um percurso parkour Que ele construiu no quintal da casa dele A gente nem imaginava que aquela brincadeira Mudaria a forma como o mundo funciona pra sempre Logo depois daquele dia A civilização parkour começou Parando pra pensar Tem uma parte obscura Entre aquele dia e os eventos atuais Mas... tanto faz Checagem parkour Você tem 30 segundos Mais uma linda manhã Onde eu vou ter que desafiar a morte Pra conseguir um pedaço de frango Que mal dá pra me alimentar Tá bom, tá bom Já cheguei Salto simples pelo frango Salto diagonal pelo bife O que vai escolher hoje? Depois de ver o meu vizinho De arrasta pra baixo Por causa de um bifezinho Eu acho que vou ficar com o frango mesmo Talvez você não saiba Mas tem um evento especial 2 mil blocos daqui E você pode ir se pegar o bife Isso mudava tudo O fato desse evento ser logo hoje Me forçou a me arriscar pelo bife Eventos assim são sempre bem longe E eu capotaria de fome Se eu comesse só um frango E felizmente Eu consegui pegar o bife Não acredito Você conseguiu Pode se tornar profissional um dia Peraí Acha mesmo que eu posso subir no ranking Pra ser um profissional De jeito nenhum Você é um noob Nubes nunca sobem de ranking Caso não tenham notado Os profissionais têm um ego Do tamanho de um bonde E adoram menosprezar os noobes Mas hoje é um dia importante Por ter conseguido pegar o bife No salto diagonal Agora eu tenho a chance De pegar um passe Os eventos de graduação São bem arriscados Porque são realizados Bem longe daqui Se no caminho Me distrair E cair de um bloco A minha chance De me tornar um profissional Vai por água abaixo Mas felizmente Eu consegui chegar No evento de graduação Quando eu cheguei lá Só tinham três noobs dispostos A fazer o teste Pra conseguir o passe A maioria dos noobs Nem aparecem mais Pra esse tipo de evento Porque se errarmos um salto Terminamos que nem aquele cara Esse é o preço que se paga Pra conseguirmos Nos tornar profissionais Logo depois O segundo noob caiu do bloco Ou é a sua vez Você não vai? Eu não sei, tio Eu tô com medo de cair Não precisa ter medo Eu sei que você vai Com... Eita É? Fazer o que, né? Antes de tentar Eu comecei a estudar O percurso do teste Toda semana Os desafios mudam E eles são definidos Aleatoriamente E o percurso dessa semana Era extremamente difícil Ele tem dois blocos De distância Pra chegar até o passe E então dois blocos De distância Pra voltar até o bloco de terra Só pra vocês lembrarem O parkour aqui É usado pra qualquer coisa Inclusive desafiar os profissionais Aí, chefia Se eu der um salto com 360 Você coloca um bloco Na saída do salto De dois blocos? Você vai dar um salto Com 360 Ok Eu aceito Não vai conseguir mesmo? Beleza O cara aceitou o meu desafio Só que agora Eu tô lascado Eu tenho que dar um 360 Eu nunca fiz isso antes Vai, tanto faz Só tenta, vai Por favor Fala sério Eu consegui Então, fiz a minha parte Eu não vou mentir Essa foi a coisa mais legal Que eu já vi um noob fazer Bom, você mereceu Um bloco a mais Beleza, agora só tem um salto De dois blocos no percurso Mas ainda tem um salto De dois blocos, noob Tá, tá Eu sei disso Deixa eu me concentrar Essa é a minha única chance De conseguir pegar esse passe Se eu conseguir ganhar esse passe Eu vou poder entrar no templo E ir pro segundo nível Pra ter uma vida melhor Como um profissional Vamos lá, é agora Não tem como mais voltar atrás Eu tenho que conseguir A maioria dos noobs Não tem experiência Com pulos diagonais Mas de alguma forma Isso é mole pra mim Agora vem o salto De dois blocos É agora ou nunca Eu fechei os meus olhos E pulei com tudo Eu achei que naquela altura Já estaria caindo Em direção ao nada Mas pra minha surpresa Eu tava de pé Na plataforma Com um passe na mão E graças ao acordo Que eu fiz com um profissional Eu só precisava Dar um salto De um bloco Pra finalizar o percurso Eu não tava acreditando Aquela era a primeira vez Que eu conseguia um passe Pra ter acesso ao templo parkour E eu prometi a mim mesmo Que não iria desperdiçá-lo Então eu segui até o templo parkour Eu não tinha muito tempo Eu só tava com três barras de comida O máximo que um noob Poderia aguentar Mas era isso Não tinha momento melhor Essa era a hora perfeita Pra tentar passar pelo templo parkour Pra enfim me tornar um profissional Eu parei de frente Pros funis do chão E joguei o meu passe Depois de alguns segundos A barreira invisível Que bloqueava a entrada Do templo parkour Se abriu Agora eu só tinha que tomar cuidado Pra não cair no vão De um bloco Que separava a entrada Do interior do templo Eu consegui dar o pulo Em segurança Agora eu tava oficialmente Dentro do templo Era isso Aquele era o momento Que eu esperei Por toda a minha vida Esse é o percurso Parkour Que nenhum noob Jamais conseguiu completar Se eu errar Qualquer um desses saltos Eu posso morrer Pelo dano da queda Ou cair diretamente No espaço vazio Mas eu vim de muito longe E pratiquei demais Pra deixar isso acontecer Eu não vou ser mais um noob Que vai falhar nesse percurso Eu vou ser o primeiro A passar por esse percurso E me tornar um profissional A minha jornada Pra me tornar um profissional Começa agora Eu vou ser e não viro Obrigado.